Você me diz que vai embora e ama outra pessoa Faço de conta que com isso estou sofrendo E começa a chorar, então eu desabafo Eu tenho outra também, alguém que me escuta, me entende, sabe o que é amar Não me olha assim, você fez isso também Te falo da minha parte, não tô arrependido Você não é a única com o amor escondido E o que eu desfaço vem quando o romance é proibido Eu também te traí, eu também te enganei O sabor do pecado também já provei Fui até pior que você, porque soube esconder Então não se culpe meu bem, eu sou culpado também Não me olha assim, você fez isso também Te falo da minha parte, não tô arrependido Você não é a única com o amor escondido E o que eu desfaço vem quando o romance é proibido Eu também te traí, eu também te enganei Eu também te enganei O sabor do pecado também já provei Fui até pior que você, porque soube esconder Então não se culpe meu bem, eu sou culpado também Então não se culpe meu bem, eu sou culpado também Eu também te traí, eu também te enganei O sabor do pecado também já provei Fui até pior que você, porque soube esconder Então não se culpe meu bem, eu sou culpado também Então não se culpe meu bem, eu sou culpado também As luzes vão se acendendo, saudade batendo Outra noite vem, eu sou culpado também Eu te procuro feito louco, tô nesse sufoco Não beijo ninguém Já percorri toda avenida, já bebi nos quatro cantos da cidade Preciso me encontrar com ela pra me devolver minha felicidade Para o carro, no barzinho, mais uma cerveja Quero que ela saiba, quero que ela veja A situação que eu me encontro agora Eu só não ligo se eu chorar, se deito é por ela Se estou desse jeito, é por causa dela Me deixo ficar, não quero ir embora Se eu voltar, é muito mais doído que de ir, de ver Tudo lá em casa só me faz sofrer Se deito, perco o sono, não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ela não volta, vai ser sempre assim Para o carro, no barzinho, mais uma cerveja Quero que ela saiba, quero que ela veja A situação que eu me encontro agora A situação não ligo se eu chorar, se deito é por ela Se estou desse jeito, é por causa dela Me deixo ficar, não quero ir embora Se eu voltar, é muito mais doído que de ir, de ver Tudo lá em casa só me faz sofrer Se deito, perco o sono, não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ela não volta, vai ser sempre assim Se eu voltar, é muito mais doído que de ir, de ver Tudo lá em casa só me faz sofrer Se deito, perco o sono, não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua, vou beber de novo Deixe que comente a língua desse povo Enquanto ela não volta, vai ser sempre assim Deixe que comente a língua desse povo Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo que jamais vivi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida que soltei Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei E você Se quer cinema, eu sou barco efeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher Tô virado já tem uns três dias Tô bebendo que jamais vivi Vou falar o que nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida da balada Dessa vida que soltei Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou barco efeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Ou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher Se quer cinema, eu sou barco efeito Se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, eu sou um homem e uma só mulher Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje eu sou um homem e uma só mulher E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma luta Seria um medo Seria acordar e estar com você Chegada tremedeira Chegada tremedeira Um nó na barriga Quem ama demais Não suporta uma briga Se ouve demais Faz a gente sofrer Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício De uma maneira de querer Pra que brigar Chorar embora Eu pensei Que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você nem acredita Se eu tava brigando Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício De uma maneira de querer Pra que brigar Pra que brigar Seu amor é isso Seu amor é isso É uma espécie de um vício De uma maneira de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar embora Eu pensei Que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto Você tá tão bonita Eu te amo tanto Mas tô indo embora Mas tô indo embora Esse meu adeus É da boca pra fora Minha vida inteira Sempre vou te amar Por Deus eu tô com medo De me machucar Suas digitais Estão na minha pele Vou levar seu cheiro Onde quer que eu vá Nós chegamos tarde Temos que aceitar Demorei demais Pra te encontrar Foi pra não chorar Foi pra não chorar Que desviei meus olhos Desse seu olhar Foi pra não chorar Foi pra não chorar Que esse coração Pediu pra ficar Eu te amo tanto Mas tô indo embora Esse meu adeus É da boca pra fora Minha vida inteira Sempre vou te amar Deus eu tô com medo De me machucar Suas digitais Estão na minha pele Vou levar seu cheiro Onde quer que eu vá Nós chegamos tarde Nós chegamos tarde Temos que aceitar Foi pra não chorar Demorei demais Meu coração Pediu pra ficar Quem tá faltando Nessa festa É você meu grande amor Quem tá faltando É você meu grande amor É você meu grande amor 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 Você é meu grande amor Amor Eu fui chegando na balada Pra te esquecer Mas o dia e eu tô com medo Com o som que lembrou Você E Dançando linda e sensual Com um sorriso encantador Seu lindo corpo em movimento Cadê você Cadê você meu grande amor Quem tá faltando Nessa festa É você meu grande amor 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 É você meu grande amor Eu fui chegando na balada Pra te esquecer Mas o dia e tocou o som Que lembrou você Dançando linda e sensual Com um sorriso encantador Seu lindo corpo em movimento Cadê você meu grande amor Quem tá faltando Nessa festa É você meu grande amor 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 É você meu grande amor Quem tá faltando Nessa festa É você meu grande amor 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 Você é meu grande amor Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento Acredito Acredito Mas encontro de fada Não adianta Vim com baixaria Morreu Morreu Não aceita brincadeira Não aceita brincadeira Chame o táxi Que ela vai pagar Alô Porteiro Tô ligando pra te avisar Que essa mulher que está aí Ela não pode mais subir Não é proibida de entrar Não é proibida de entrar Não é proibida de entrar O homem carinhoso e fiel que te amava Pega o elevador Sua mala e vaza Tô avisando Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô Porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Já me cansei da brincadeira Chame o táxi Que ela vai pagar Alô Porteiro Tô ligando pra te avisar Que essa mulher que está aí Ela não pode mais subir Não é proibida de entrar Você já percebeu que quando eu te vejo Eu perco o chão Que o simples fato de te ouvir Me faz perder toda a razão Quando você chega Minha mão transpira Minha mente pira Eu já não sei o que fazer Já vi que esse lance Tá ficando chato Pois até meus atos Não consigo mais conter Não ligo se você Nem tá ligando Nem tão pouco se importando Mesmo assim Vou te dizer Já dei tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Só quero amar você Só quero amar você Eu perco o chão Não me ajuda Não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Já dei tempo ao tempo Mas o tempo não me ajuda Se tento te esquecer Só faço te querer Tá no meu pensamento Sentimento que não muda Tô louco pra te ver Só quero amar você Só quero amar você Só quero amar você Tu és minha vida Todo homem tem mais de uma mulher Todo homem faz o que a rapariga quer O homem quando está apaixonado Deixa a mulher de lado Vai morar no cabaré Mas o homem não controla o coração Ele é forte e um tremendo avião O homem quer levar para o cinema Acha que valeu a pena Outra noite de uma mulher Outra noite de ilusão Não vou te deixar Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida Não vou te deixar Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida O homem fala que sai pra trabalhar Rapariga já espera pra jantar O homem quando está apaixonado Comete tudo que é pecado Não tem medo de amar Há momentos que a esposa manda embora E tristeza de saudade o homem chora A esposa já perdeu a concorrência O homem chora de carência Rapariga 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 Não vou te deixar Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida Não vou te deixar Rapariga 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 Não posso perder você Tu és minha vida Não vou te deixar Rapariga Não posso perder você Tu és minha vida Por mais que eu tente esquecer Por mais que eu não queira pensar É só me lembrar É só me lembrar dos seus olhos São tantas lembranças São tantas lembranças que eu tenho no peito guardada Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que molha a cidade é maior que o meu pranto Por mais que eu tente negar A falta que você me faz Meu coração sabe que eu te amo demais De novo vai amanhecer De novo vai amanhecer Meu Deus onde você está Ligo o rai e a nossa canção de amor Vai te buscar Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças São tantas lembranças que eu tenho no peito guardada Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva Nem a chuva que molha a cidade é maior que o meu pranto Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que molha a cidade é maior que o meu pranto Não posso ouvir essa música Não posso ouvir essa música Quero escrever o meu nome com a tinta do seu coração Tu sabe o quanto te amo Te quero paixão Tu és o céu mais lindo da minha vida Melodia da minha canção Eu vou escrever nossa história No céu do meu pensamento Para virar um filme de amor O cenário do meu sentimento Embora passe alguns anos Recordarei nossos momentos A distância nunca vai nos separar E assim seremos felizes Por tudo que já passamos Te amar é como um sonho Eu quero viver sonhando E assim seremos felizes Por tudo que já passamos Te amar é como um sonho Eu quero viver sonhando Quero escrever o meu nome com a tinta do seu coração Tu sabe o quanto te amo Te quero paixão Te quero paixão Tu és o céu mais lindo da minha vida Melodia da minha canção Eu vou escrever nossa história No céu do meu pensamento Para virar um filme de amor Para virar um filme de amor O cenário do meu sentimento Embora passe alguns anos Recordarei nossos momentos A distância nunca vai nos separar E assim seremos felizes E assim seremos felizes Por tudo que já passamos Te amar é como um sonho Eu quero viver sonhando E assim seremos felizes E assim seremos felizes Por tudo que já passamos Te amar é como um sonho Eu quero viver sonhando 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 O que eu mais temi aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar Prazer eu sou o ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer eu sou o ex-apaixonado Das suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temia aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente iria se reencontrar Parece que tá bem apaixonada Me viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que me apresentar Prazer eu sou o ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente só tenho bebido Ela não tem culpa, eu tô errado Ela não tem culpa, eu tô errado Prazer eu sou o ex-apaixonado Nas suas brigas eu fui o culpado Entenda, não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado Prazer eu sou o ex-apaixonado Eu era assim Dono dos meus sentimentos Sentir amor Por alguém nem pensar Eu sempre quis Ser o dono dos meus sonhos Mas me perdi Quando vi seu olhar Ontem a tarde nem vi Quanto a noite chegou E a saudade também me abraçou Nem percebi sua foto nas mãos Apertando o meu coração É o seu amor Me deixando assim Feito adolescente Um apaixonado coração carente Mesmo acordado sonho com você Sei que é amor Esse meu desejo Que não vai embora E ficar querendo você Toda hora Juro desse jeito Vou enlouquecer Ontem a tarde nem vi Quanto a noite chegou E a saudade também me abraçou E a saudade também me abraçou Nem percebi sua foto nas mãos É o seu amor Esse meu desejo que não vai embora E ficar querendo você toda hora Choro desse jeito, vou enlouquecer E eu era assim Eu não aguento mais Se for pra ser assim, Deus sabe o que faz Assuma quem me ama Ou me deixa em paz Não me viro mesmo longe de você Eu não aguento mais Chega de me agredir No meio da conversa Se você não fala Tanto me interessa O outro lado da moeda Tanto faz Se é pra calar a paixão Precisamos decidir Se é eu ou se é você Se esse amor for em vão Um de nós vai conhecer O que é perder Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Pedir perdão por caridade Dizer que só tudo é pior E quem bateu não teve dó É grande o peso da saudade Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega a parar Quem é que vai se humilhar? Chegar ao ponto de falar Que veio a cara Se é pra calar a paixão Precisamos decidir Se é eu ou se é você Se esse amor for em vão Onde nós vai conhecer O que é perder Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Pedir perdão por caridade Dizer que só tudo é pior Dizer que só tudo é pior E quem bateu não teve dó É grande o peso da saudade Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega a parar Quem é que vai se humilhar? Chegar ao ponto de falar Que veio a cara Me cantou pra eletricista E depois pra zelador Perangulei pelas ruas Eu era o homem sem valor Eu era sozinho nessa história Você pode acreditar Todos me desprestavam Onde o homem pode chegar Ao ponto que eu cheguei É lamentável Inacreditável Estado físico esgotado Completamente acabado Queria tá falando de amor Falando de alegria E não da minha dor Deus me deu nova oportunidade Hoje voltei a ser cantor A máquina voltou A máquina voltou Aqui é Lourenço Pinheiro Hoje sou o vencedor A máquina voltou Aqui é Lourenço Pinheiro Hoje sou o vencedor Queria tá falando de amor Falando de alegria E não da minha dor Deus me deu nova oportunidade Hoje voltei a ser cantor Hoje voltei a ser cantor A máquina voltou A máquina voltou Aqui é Lourenço Pinheiro Hoje sou o vencedor A máquina voltou A máquina voltou Aqui é Lourenço Pinheiro Hoje sou o vencedor E pra contratar Lourenço Pinheiro Você liga 983381 4098 Estúdio Emily Eu não consigo te esquecer Meu amor é todo seu, princesa Fico sonhando com você Onde vou te encontrar Me diz o que é preciso pra ter você Preciso desse amor Não posso te esquecer Lindo sorriso você tem Carisma tem também, princesa Seu beijo gostoso Não sai da minha cabeça Lembro do dia em que eu te conheci Você estava linda Sorrindo pra mim Te amo tanto Te amo tanto Eu não consigo te esquecer Meu amor é todo seu, princesa Fico sonhando com você Fico sonhando com você Onde vou te encontrar Me diz o que é preciso pra ter você Preciso desse amor Não posso te esquecer Não posso te esquecer Lindo sorriso você tem Carisma tem também, princesa Seu beijo gostoso Não sai da minha cabeça Lembro do dia em que eu te conheci Você estava linda Sorrindo pra mim Te amo tanto Te amo tanto I love you baby A vizinha é a guitarra Pronto com o Cleiton Pra cima, pra cima, pra cima Esse é Lourenço Pinheiro Vai dar vizinha a guitarra Oh minha princesa Você não sai da minha cabeça Princesa A vizinha é a guitarra A vizinha é a guitarra A vizinha é a guitarra Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti